Olá, amigos do podcast Minha Araras, novamente nos encontramos. E um encontro gostoso aí, você que está do outro lado e eu aqui, nosso convidado, hoje o Lu Biagio. Lu, prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Eu sempre tinha vontade de vir, mas... Hoje deu certo. Hoje deu certo. Luiz Roberto Biagio. Isso, Lu Biagio. Você lembra que se chama Luiz Roberto? Não, não lembro, Gil. Não lembro, tem uma história, uma passagem do banco muito interessante. É, conta, conta aí, conta aí. Eu trabalhava no Banespa, aqui em Araras, e um dia o cara tocou o telefone pra mim. O Luiz Roberto tá aí? Eu perguntei pros colegas, teve um Luiz Roberto? O cara falou assim, é você, rapaz. E eu tô tão acostumado que é de infância, né, Lu Biagio? Lu Biagio. Isso. Irmão do seu Ismael, Biagio. Irmão do Ismael, do grandoso meu irmão. Grande memória. Nossa Senhora. Saudoso já, mas... Saudoso, mas deixou muita, mas muita coisa boa. Pra cidade de Araras... E só fez coisa boa, né? Só. Só fez coisa boa. Ajudou muita gente. E, principalmente, me ajudou muito. Aprendi muito com ele. É, é uma pessoa bondosa. Bondosa. Sempre foi. Caridosa. Caridosa, é. Um espírito muito elevado. Muito bem, seu Lu Biagio. Mas você, Biagio, é sobrenome italiano, né? Italiano. Tutti buonagente. Tutti buonagente. Meu avô e bisavô vieram da Itália. Meu avô veio com oito anos. E trouxe... Meu bisavô trouxe meu avô com oito anos pra cá. E daí o seu avô teve o seu pai, no caso... É, lá que ele morava em São Paulo. Teve meu pai lá em São Paulo. A família do meu pai mora em São Paulo ainda, né? E como é que vocês vieram parar aqui em Araras? A Lola. A Lola de Brito. Ah, é? E se encantou com ela, né? E casou e veio morar em Araras. E a sua mãe é a Lola? É, Lola. Dolores Brito Biagio. Dolores. Dona Dolores. É, e o Nico é Antônio Biagio. Caso todo mundo tem apelido. Tudo? Mas o Italiano tem essa mania também de ter apelido, né? É. Apelido a todo mundo. Bom, você veio... Veio no mundo e não vou perguntar o ano porque fica chato, hein? Puta merda. Deixa pra lá. Bom, você nasceu aqui em Araras. Nasci em Araras. O seu irmão também, Ismael. Ismael também nasceu em Araras. Você tem mais quantos na família? Eu tenho mais minha irmã. Eu sou caçula. Meu irmão, minha irmã e eu. Minha irmã é viva ainda, mas o meu irmão, infelizmente... Já partiu dessa. Isso. Fazer o quê? O Lu, bom, aí Banco Banespa. Você se confunde a sua história com o Banco Banespa. Ah, não tem dúvida. O Banco Banespa foi a história da minha vida, né? Eu comecei a trabalhar. Eu fiz de tudo nessa vida, Gil. Trabalhei na Torque. Eu trabalhei na Clínica Saião. Fazia remédio lá, Gil. A gente começou a trabalhar há quantos anos? Um, 12 anos. É, mas a gente ia começar até antes, né? É, antes. Às vezes você ajudava. Não, eu fazia alguma coisa, né? Antes dos 12 anos, eu ia na escola e fazia arte. Atrapalhou você? Não, pelo contrário. Trabalhou? Não, ajudou muito, Gil. Eu tenho isso graças a esse trabalho que hoje, infelizmente, o pessoal proíbe. É um absurdo isso. Devia deixar trabalhar mesmo. Não, a criança tem que ter infância tudo, mas trabalhar não atrapalhou minha infância. Não, nem a minha. Pelo contrário. Eu adorava os intervalos da minha vida pra jogar futebol, pra brincar. Aí você dá mais valor ainda pras brincadeiras. Muito, Gil. A pessoa que não trabalha, não sabe o que é uma férias. Férias é uma coisa divina, cara. Você tá trabalhando, você fala, pô, você fica na expectativa da férias chegar. E é muito legal, porque a vida é feita disso. E quando você faz um passeio, tem o antes, o durante e o depois. Muito bem. Eu ia até dar um exemplo aqui. Pra gente que trabalha a semana inteira, você não vê a hora que chega sexta-feira à noite. É isso aí. Agora, quem não trabalha, tanto faz sexta, sábado, segunda, terça, quarta, que não faz nada. Não faz nada, desencanto, né? É por isso que é importante trabalhar pra eu esperar a hora de lazer. Ô, que beleza. Não é verdade. Eu tenho uns valores, Gil. Não sei se você vai ter tempo pra me contar umas histórias. Eu fui presidente da AIDA, a Associação de Educação do Homem de Amanhã. Eu me lembro. Antiga guarda-merim. Sim. E nós tínhamos um menino espetacular. Fazia parte lá. Ele trabalhava na Civeza, na época. Não, na Civeza não. Civemaza. Era Civemaza. Isso. Ele trabalhava lá. Um menino que estudava bem, ia bem. Tudo corria bem. E, de repente, ele começou a se dar mal. Sabe? A nota dele começou a cair e tal. E a Civeza... Fomos conversar lá, na Civemaza. Diz que ele andava triste. Ô, Lu, deixa eu explicar pro pessoal. Tem gente que veio de fora, não conhece, que é a EDA. Tem muita gente que vai estar vendo a gente fora do país até. A EDA, essa associação do Homem do Amanhã, era a guarda-merim. Antes, pegava os garotos, garotas. Antes da guarda-merim, a senhora eram meninos, né? Aí pegava agora os garotos e os garotos, dá treinamento, escolaridade e põe como... Não é contínuo mais que se fala hoje, faz como estagiário nas empresas. Estagiário, nas empresas, isso. E ele tem um salarizinho. Tem salário mínimo. Salário mínimo. Isso. Por exemplo, na Rádio Clube tem um menino lá que é espetáculo. Então, não. Todos eles são, porque eles são treinados pra isso. Pra aprender bem. A história da EDA, até hoje que ela existe, o Bonato que toca ela. O Bonato é uma pessoa fantástica também. E ela prepara essa criança. E a escolha dessa criança... A criança é adolescente já, né? É, não. Hoje é adolescente. Na minha época, não. Na minha época, pegava até de oito anos. Permitia. A lei muda pra atrapalhar a vida de quem faz. Não ajuda, não. Atrapalha. Porque nós pegávamos as crianças, nós dávamos lazer pra elas e estudo. Mas o estudo que eu digo era educação. Tem criança que ia lá, não sabia nem tomar banho, viu? Sabia escovar dente. Então, nós treinava ele seis meses. Depois de seis meses de treinamento, eles iam pra empresa. Aí eles iam asseado, bonitinho, sabia o que era limpeza. Conversar. Bom, tranquilo, que esses pessoal... Eu cheguei na palestra lá. Eu sei disso. O doutor Milton dava a palestra. O juiz de direito, promotor ia dar a palestra. Porque valia a pena. Porque vocês, Gil, e esses pessoal que eu sei, são os exemplos pra eles. A gente precisa tomar cuidado com a vida da gente, que a gente é exemplo pra muitas pessoas. Claro. Sem você perceber. Sim, senhor. E aí, então, contando essa história desse menino, caiu a nota. Caiu o rendimento dele. O que você pensa? A droga. Na cara. Primeira coisa. Vamos lá na cerveja. A cerveja falou, não, não é droga. Nós também. Aí eu falei pra assistência social, acompanha esse menino e vê o que tá acontecendo. Na casa? Na casa. Vai lá, velho. Aí, batia e não atendi. Ninguém atendi. Aí eu falei, fica lá no plantão. Na hora que eles chegassem, entraram junto. Aí ele entrou junto. Aí nós descobrimos que esse menino, o pai, tava preso e a mãe era alcoólica, tava internado. E ele tinha uma criança de, acho que de oito anos, não, seis anos. Irmão dele. Irmão dele, que ele cuidava. Então, a tristeza dele vinha disso. Porque falaram pra eles, os vizinhos, se a autoridade souber disso, vão tomar o seu irmão seu. E a resposta dele? Não, meu irmão, vai ser que nem eu, trabalhador. Não vai nem beber e nem vai ser internado. Nem vai ser preso. Vou dar condição pra ele. Pô, o menino tinha dezesseis anos. E hoje esse homem já é bem sucedido. É, graças a Deus. Porque na época, Silvia Maza, nossa, foi um carinho, tranquilamente, na forma de conversar. Silvia Maza falou assim, eu vou registrar ele. Vou contratar. É, porque essa é a prerrogativa também. Já é bem melhor. Vamos contratar ele, vamos conversar lá com os vizinhos, chamamos os vizinhos. Vai, tem um menino aí, o juiz toma mesmo, porque ele é de menor ainda. Vamos, o que você pode cuidar do menino, nós damos comida, alimentação. E a vizinha concordou, eles também eram pobres. Então, não, pode deixar que a gente toma cuidado. E lógico, vamos falar com o promotor. Sim. Ministério Público, né? Pra dar guarda pra essa senhora. Se desse provisório. Hoje eu não sei se daria, mas naquela época deu. É, mas deu. Deu. É, pegou e deu, que era bem mais fácil, o mundo era mais fácil. Tinha menos lei e mais coração. Mais gente honesta, acho. É, coração, né? É. E esse menino deu certo, foi, eu não sei do irmão dele, mas ele tá muito bem. Tá muito bem. Isso aí. Muito bem. Bom, sim. Você tá com um tempo aí de chegar agora, você trabalhou no Banespa, quantos anos? Ah, no Banespa eu trabalhei 27 anos. Você vai daí, no Banespa, e tem mais outros. Não, não, eu trabalhei na Torque. Na Torque. Trabalhei na, 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 na Volkswagen. Era Santa Cândida na época? Não, antes da Santa Cândida. Era ali na Avenida do Café ali. Sim, sim. Eu trabalhei ali. Bom, e aí? E aí, eu trabalhei na, na, na Clínica Saião, que hoje é Mandique, entendeu? Ah, eu trabalhei no Monte de Gargião. Agora, o Banespa foi mais tempo. É. Daí, ah, trabalhei no Banco Fomares. Uh, Banco Fomares antigo. É. Trabalhei três anos e meio no Banco Fomares. É. Daí, eu, antes disso, eu trabalhei com o José Quintiliano. Foi meu professor aí, que graças a Deus, eu consegui tudo que eu tinha. O que o José Quintiliano fazia? Ele tinha um escritório de contabilidade. Eu comecei de novinho, trabalhei nesses lugares aí, mas não parava. Criança não para de lugar nenhum, né? É. Daí, eu fui, o José Quintiliano pegou e levou eu pra lá, que o meu pai era muito amigo dele, chamou, falou, ó, você não precisa pagar nada pra ele. Só pra treinar. Você vai treinar ele aí, pode puxar a orelha. Aquele tempo era assim, né? Puxar, né? Bom, aí, 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 eu... Banispa. Aí, eu trabalhei no Banispa. Quantos anos? 28 anos. Puxa vida, aposentou-se lá? Aposentei. Eu fui pra São Paulo, trabalhei um tempo em São Paulo. Depois, eu fui pra Leme, trabalhei um tempo em Leme. Daí, eu trabalhei bastante tempo em Araras. É, eu lembro bem de você no Banispa. Daí, eu fui pra Jundiaí, Parque da Uva. Muito bem. Lá que eu aposentei. Ô, Lu, então, aí, você chegou na CIA. Temos que falar da CIA que tá fazendo 100 anos, né, rapaz? Então, 100 anos é uma data histórica, né? É, você tem na cabeça o número de funcionários da CIA? Tem, tem. Tem, tem, tem. Porque você... Hoje, o Lube Aja é diretor executivo da CIA, não é isso? Isso. Esse é o termo usado. O presidente é o Vequim. Vequim, Roberto José Vequim. É, mas presidente e diretor, eles não têm a ligação como você tem, né? Porque você é funcionário de... Olha, é, eu sou... Tô lá dentro. É. Mas o Vequim também está lá dentro. É direto. Vequim, o Vequim, eu falo pra ele. Roberto José Vequim. Isso, porque ele é meu irmão. É. E ele fala também que eu sou irmão dele. Então, é uma parelha que a gente não consegue separar, né? Não consegue, porque nós temos uma amizade de 30 a mais. Uma amizade longa. Tá certo. Longa, tanto é que quando ele pegou a CIA, eu tinha aposentado ao banco. Foi ele que te levou? Eu fui pra Florianópolis. Tava em Florianópolis, passando. Falei pra minha mulher, não vou mais trabalhar. Ela falou, verdade? Eu falei assim, não, vou. Aposentei, aposentei bem, gerendo o banco. Foi gerente geral, inclusive. Não preciso estar... Ah, não preciso me matar, mas não quero mais. Aí tava passeando lá em Florianópolis, mas não deu tempo de chegar de notícia que queria conversar comigo. Aí você foi passear? Daí vamos trabalhar juntos, Roberto. Até hoje tá lá. Quantos anos atrás da CIA até agora? Ah, uns 30 anos. 30 anos já? Tudo show a vida. Aí você que levou o pessoal que era do Vanessa pra lá? Isso, eu comecei a levar porque a CIA tava assim, né? Tava parada, estagnada. Embora eu sempre falo que o Cressone, o Cressone que tocava aquilo, ele foi uma pessoa muito grande. Deve ser o valor porque ele não deixou aquilo morrer. Porque tava morrendo. Entendeu? Sim. E ele manteve aquilo firme, forte e tocando. Então, quando nós fomos pra lá, nós precisávamos ter produto pra vender. Nós não tínhamos. E precisávamos de profissionais que sabiam de trabalhar. Eles que soubessem. Gente honesta, eu levei um tesoureiro lá do banco que aposentou, levei a Vera Bonini. E se você der uma lata de qualquer coisa, eu não vou aceitar, ela vende. Entendeu? Então, precisava desse pessoal pra iniciar, né? Só que eles permaneceram comigo. Hoje, no Banespa, só tem Luiz Banespa, né? No antigo, só tem eu e a Vera. É, teve bastante gente que passou por lá. Eu tirei proveito de muito deles. Proveito no sentido, né? E aí, profissional, sabia trabalhar. Mas sabia trabalhar. E aí, pessoa que você confiava, né? Lógico, lógico. Que nem treinador de futebol. Muda de time e leva o jogador que ele confia. É, lógico. Não é assim? Bom, a Cia tá fazendo 100 anos. 100 anos. Então, quer dizer que... Que mês que ela faz 100 anos? Dezembro, por incrível que pareça. Deve ter alguma era de estatuto, porque 31 de dezembro... Caramba! É. Ou o dia 31 de dezembro, aqueles... Pessoas que montaram a Cia, né? Que a gente... A história da Cia, ela se perdeu. A gente só sabe a data. É. Porque tinha o estatuto. Não sabe não onde foi isso daí. Realizado. A Cia, Associação Comercial Industrial de Araras. Depois acrescentaram mais... Agrícola. 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 Porque os agricultores começaram... Queriam participar. Porque eles têm o coisa... Associação deles. Mas eles queriam participar no sentido de conseguir plano médico. Sim. Mais em conta. Porque nós temos um plano médico muito em conta, viu? É, minha mãe é associada. Então, você tá vendo? Vai pagar a forma. Faz tempo que a hora dela tá lá. Agora você mesmo pode falar. Muda. Sai dali e entra no outro. Não, vai dar quase o triplo, não. O dobro dá. Dá. Quanto que ela paga, viu? Agora que eu... Se aumenta o que teve, acho que vai 490, coisa assim. Eita, pô. Vai pra 2 mil, viu? Vai. 2 mil. Isso não é só o seu plano de saúde da Cia, que nós temos na Cia. Mas também de outros planos, né? Quando eu falo 2 mil, se ela não fizesse pela Cia, tem que fazer lá pra Unimed, ou São Luiz, custa isso. É. Bom, você tem agora de 100 anos, o trabalho que você tem na Cia agora, o principal, são as campanhas. As campanhas. As campanhas. As campanhas das mães. Que vai ser sorteada amanhã, né, Gil? Isso. Contamos com você lá, hein? Você sempre vai lá, você nos ajuda. Você dá uma credibilidade melhor no sorteio. Porque sempre tem quem fala. O sorteio, é. E o senhor tá lá. Sempre tô lá. Todos os sorteios eu fui. Isso ajuda, né? Então lá você vê a lisura do sorteio. Não, coisa feita com honestidade, né? Com honestidade. Não tem jeito de falar que não. Não, não tem. E Dia das Mães, esse ano são 5 campanhas? 5 campanhas. 4 campanhas. 4? 4. É pra comemorar os 100 anos? Isso. Primeiro dia foi das mães, né? Vai dar meio milhão de reais. Meio milhão? Meio milhão. Bastante dinheiro. Ninguém, ó, nunca não, nenhuma associação, nem de São Paulo, deu tanto dinheiro assim. Nós estamos dando pelos 100 anos. Sim. Porque quando você vê um supermercado, tá dando um milhão, meio milhão, quantos supermercados, cidades têm? A rede que ele tem, né? A rede. 1.800 cidades. Você dividir isso, não dá nem 100 cada cidade. E a CIA vive do pagamento da mensalidade do associado. Ela vive de várias coisas, né, Gil? O que mais? Ela vive de correio. Ah, sim. É o correio. O correio nosso, pra você ver, pra você ter uma ideia. Quem é sócio na CIA, o enfrenta o correio. Entendido. Vai na CIA, submeta lá e pronto. Se a carta se perde, ou o SEDEC se perde, ou o pacote, se faz pacote, também se perde, a CIA vem pra você, onde tá. Tem um rastreamento. Bom, hein? Bom. Serviço bom. E outra coisa, Gil, se você for, por exemplo, uma carta de SEDEC, ela custa em torno de 18 a 20 reais, lá na Cispa Gauíto. Por isso o comersante gosta de ser associado, né? É, tem muitas vantagens, porque a gente correu muito risco pra conseguir essas coisas. Por exemplo, eu sou obrigado a vender, eu não gosto de citar a nome, mas vou citar, eu sou obrigado a vender 100 mil reais de postagem no mês. 100 mil. Pra sair esse preço. Se eu fizer 80 mil, eu pago o índice. Ô, caramba. É. Mas só que eu vendo mais. Eu tenho a Nestlé que faz com nós. E a Nestlé teria a condição de fazer a mesma coisa, porque só ela toca a nós. Mas ela deixa com nós, sabe por quê? Pela organização, por não precisar ir no correio. Não, pra facilidade dela. É lógico. Como a gente fala assim, eu vou passar um serviço pra você, meu pra você, eu gelo a ideia, né? É. O que a Ernest aí gostou da ideia. É boa, boa, boa. Bom, tem tanto serviço lá, mas a arrecadação da CIA, claro, tem que pagar os funcionários, tem um gasto muito grande. Muito grande. E essas campanhas? Dia das Mães, depois qual que é a outra que vai ter? Depois do Dia das Mães, Dia dos Pais. Dia dos Pais já tem também? O que vai se fazer no Dia dos Pais? Mesma coisa, o que tá sendo agora. 60 mil, hein? Não, não, não. 50 mil e... E tá 100 mil reais. 100 mil total. Do Dia dos Pais também vai ser 100 mil? Isso, Dia dos Pais é igual. E depois vem? Vem o Dia dos Namorados. Oxente, menino. Essa é boa. E aí o comércio... O Dia dos Namorados, você vai falar uma pergunta pra mim? Não, o Dia dos Namorados infelizmente não vai ter. Não? Não, Dia das Crianças. Dia das Crianças. É Dia das Crianças que vai ter, não vão sortear 50 mil. 50 mil. E vou explicar pra você por quê, Gil. Depois vem Natal, que é 250 mil. É. Eu tô tocando telefone. É, pode... Pode ver que... Desliga ele. Pode ver que é o... O presidente quer falar com você. A Vera. E quando você vai, o pessoal fica ligando, né? É, ué. É, tá certo. Onde vai, o pessoal fica ligando e... Ligando. E você é muito procurado. Você resolve os problemas, não resolve? Desliga, desliga, desliga. Depois você liga pra Vera. Eu sei, eu tô desligando. Ela insiste. É, insiste. Ela quer saber de resolver o problema dela. Aí... Então, a gente se perde, né? Nem em casa tem um olhinho de você, não? Nossa. Ontem eu larguei o telefone lá, minha mulher ficou louca. Coitado. Eu sei mesmo, tocou duas vezes. Como é que chama a sua mulher? Angélica. Não, Angélica tem... E você tem duas filhas? Duas filhas. O nome delas, né? Ana Paula e Ana Laura. E duas netas. Você tem duas netas, já? É, ou vou. É, vou. Maria Luísa e Maria Clara. Muito bonito. Muito. A gente tava na campanha. Não vai ter dito os namorados por que que você falou? Isso. Porque a campanha hoje... Quando você faz uma campanha única, você começa e termina. Certo? Começar dia 10 e terminar dia 10 do mês que vem. Quando você faz uma campanha... Conjugada, digamos. Conjugada, anual. Pra não ter muito trabalho. Porque a campanha é complicada, meu Gil. Você tem que pedir pro... O governo federal. O governo federal, pra ele autorizar. Ah, você tem que pagar uma taxa, 20% do prêmio. Caramba. 500 mil, eu pago 100 pau de imposto, cara. E tem que ser feito assim. E eu pago cada campanha, que eu pago mais 3 mil e 800, pra ser fiscalizado. Tem que vir um auditor, né? Vem, vem, vem. Eu pago ele. Pra auditar eu. É. Que coisa... Entendeu? Então, mas a gente faz. Então, como você faz uma campanha única, que nem agora, eu pago 100 pau pra tudo. Senão, eu ia pagar 100 pau cada campanha. Ah, então você fez um pacote. Um pacote. Só que quando você faz um pacote, você começou no dia das mães, você não pode parar mais. Ah, entendi. Então, você vai, termina só em... Dezembro. Dezembro. Não vou comer. Fizinho de dezembro, né? Dia 26 de dezembro. E o comércio vende mais quando chega as campanhas, né? Isso é natural. Ah, natural. Você vai comprar na onda, Gil. Então, eu tô concorrendo a 250, vou sair de Araras pra Inleme? Não tem loja. Mas loja que não entra, se ferra, né? É, a loja que participa vende mais. Mas claro que vende, Gil. Pensa você. Você vai entrar numa loja e essa loja não vende. Do lado tem uma campanha. Por que não entra nessa loja? Quem tá querendo que tem a campanha. Lógico. Você tá concorrendo, querendo ou não querendo pra ganhar. Então, a gente tem... E 250 mil, não é pouco. É bastante, cara. E eu fui ver lá a urna lá. Então, só pra terminar, quando você começa a campanha, você não para mais. Então, você tem que começar que nem essa de... Dia das Mães é o primeiro. Dia das Mães, ela vai até dia 17, 18. Agora, já começa meus pais. Tá longe, já. Não pode parar. O governo não permite que pare. Senão tem que parar dividido. Aí, começa agora. Já vão fazer propaganda. E a partir de... Depois do prêmio aí, vão falar assim. Comecei em nomeio já. Já começa a dar cupom para os pais. Muito bom, Michel. Então, depois, terminou. Vindo os dias das crianças. E não dá pra você fazer duas. Logo depois de... Dia dos namorados fica muito perto. Muito perto. Não dá pra você fazer propaganda necessária nesse meio pra turma entender. Então, tem que ser... Então, tiramos o resto daí, pulamos. Que seria muito bom se desse. Mas vai confundir. E outra coisa, nós temos também o... Fesco. O Fesco que é em julho, né? É. Vai ser dia... 21 e 23 de julho. É, julho. Vende pra Paraná também. E sábado até às 18. Vende. E sabe o que acontece, Lu? Eu estou dando o meu exemplo. Quando eu vou comprar os tênis, eu compro 2, 3 pares de tênis. Cada vez que eu compro. Vou ficar por cima, hein, Gil? Não, mas por quê? Sabe quanto tempo eu fico sem comprar depois? Sabe lá. Mais de anos e anos depois. É isso aí. Só que eu compro no Fest lá, porque eu cheguei a pagar até 70% mais barato. É, paga mesmo. Aí você já aproveita e compra 3, 4 pares. Aí você não precisa comprar mais tênis. Isso daí. E não só isso, né, Gil? O comerciante é inteligente, né, que eles são inteligentes, eles falam com os vendedores deles. Já pedem desconto. Pede o desconto, por exemplo. Eu, por exemplo, vou fazer uma promoção. Então eu ligo pro meu fornecedor e falo, ó, você tem que fazer um preço melhor pra mim. Que eu não vou ganhar nada em cima disso. Eu não vou ganhar, é zero. Você também vai dar por zero. Pra mim tem preço bom. Pra poder... Pra poder... Eu tô vendendo minha marca e o cara lá tá vendendo a marca dele. Muito bem, seu Lu. Não é uma coisa inteligente? Inteligentíssimo. Eu também acho. Eu acho muito inteligente. Por isso que tem preço. Tem preço e... Bom, né, eu posso até citar aqui o Júnior do Tiradentes, que é amigo, não sei o também. Nossa. As campanhas que ele fazia, ele acompanhava. É. Não é que ele ia trazer, ganhar mercadoria pra vender. As empresas que participavam, tinha lá. Participava da marca. A marca. Ficava mais barato, né? E divulgava a marca e vendia pra caramba. Então é, é tudo junto, né? É, promoção, campanha, tem que ser. Ô, ô, ô. Porque quer uma... Você, por exemplo, fazer uma propaganda melhor do que a pessoa experimentando o seu produto? Não existe. Não. Experimentou, ficou freio. Não é? É isso aí. É legal. Ô, Lu. Bom, tem mais alguma coisa pra falar da CIA? 100 anos da CIA? É, olha, eu gostaria de citar, assim, 100 anos. 100 anos nós criamos muita coisa boa lá, né? Pode falar aí. Certificação digital. Eu ia falar assinatura, eu ia falar errado. É, certificação digital, nós fomos em... Nós fizemos lá. Você tem uma ideia, nós fomos eu, Viquinha, a doutora Márcia e a Fernanda, que é de certificação, que foi treinado, tem que ser funcionário treinado, eu tenho três funcionários treinados em Porto Alegre. Nós fomos pra lá, fechamos o negócio com eles, aí mandamos o funcionário que executa, né? Pra aprender, pra gente ter preço, Gil. A gente tem preço, preço barato. É muito mais fácil fazer ali que em qualquer outro lugar. Depois outra, ali vocês já sabem fazer, né? Não, não. É especializado. A marca tem duas marcas, né? A CertiSign e a CIA, né? Duas marcas fortes. E o preço, Gil? E o preço? Mas... A pessoa que é sócia é 20%, não é barato. Lógico. Bom, certificação digital, o que mais? Nota face. O que que é nota face? A gente não conta. Nota face é essas firminhas pequenas que estão começando, precisa tirar nota eletrônica, não sabe? Nós temos uma empresa que faz isso pra nós. Por que a gente não me avisaram disso antes? Mas tá lá no site nosso lá. Então, eles fazem, cobram a mixaria e administram as notas pro cliente. Tá ajudando o cliente, hein? Nossa, como ajuda, pois é uma dor de cabeça pra fazer. Você tem que ter um funcionário só pra aquilo? Não, complicado, complicadíssimo. Manda pra cima e resolve. Isso, nós temos o Correio, temos o Sebrae aqui. Sebrae é muito bom. Muito bom. Bom, pra você ter uma ideia, esse ano ele tá com 11 cursos. Você tá mantendo o Sebrae desde há quantos anos já? Desde que passou, vamos lá. Tá difícil, viu? É, mas então mantendo. Tá difícil, nós estamos mantendo. Porque o custo é alto pra nós. Sebrae, né? É. A peitura nos ajudava, agora estão vendo e tal, tá difícil. Então, vamos aguardar. Nós temos um desfecho agora com a semana que vem com a prefeitura, conversar com eles. Sim, sim. Porque é um negócio, não é da CIA. É do povo. É do povo. Cara, eu quero pôr num comércio. Certo? Vai lá, tem treinamento, tem tudo, né? Tem tudo, cara. De repente, não é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer outra coisa. Tá certo. Porque não adianta você ter dinheiro lá em cima da hora, Gil? Não, eu quero só saber o que mais. Além do Sebrae, que eu acho que é um serviço fantástico. É, o Sebrae é. A gente tem história bastante do Sebrae. Não pode perder um serviço desse. É, não. A gente tem história. Quem chega lá no Sebrae e fala assim, ó. Ô, eu tenho 200, 300, 500 mil. O que que eu faço? Então, vamos explicar o que é o Sebrae. Não pode. Explica o que é o Sebrae. É um órgão que ajuda a pessoa a implantar uma empresa. Isso. Isso. Não só implantar, né, Gil? Orienta. Porque hoje, infelizmente, cada 100 empresas que abrem, 70 fecham. Se tiver com o Sebrae, não fecha. Não. Se acompanhar, acompanhar. Porque o pessoal pode não gostar do que eu vou falar, mas seu cabeça está dura. É. Ele fala umas coisas. Quando ele fala assim, muita empresa, muita velha até já está lá, precisa de um coiso. E tem gente que fala essa barbaridade aí, sabe? Vá, eu vou trazer o Sebrae aqui para dar uma orientação para a sua empresa. Pô, você vai mandar um cara aqui, se ele soubesse, ele tinha a empresa dele. Entendeu? Eles falam. Ô, eu já escutei isso. Já? Então, isso é um absurdo. Porque existem duas coisas. Você faz, você sabe. Você não administra. Os caras do Sebrae administram, mas não sabem fazer. Então, isso que o negro tem que entender. O cara tem a especialidade dele em administração. Não, não, não. Outra coisa, ele conversa com você, conversa com o Codom, conversa com não sei quem, com não sei quem. Vê tudo o que deu certo e traz para você. Tudo o que deu errado, ele fala para você não fazer. Ele conversa com todo mundo. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu fui administrador nesse sentido pelo Banismo. Sim. Aí tem muita história para contar do que eu fazia. É que o tempo está curto. É. Então, eu sempre escutava isso. Administrar é uma coisa séria. Nossa, precisa ter muito... Olha, não é só estudar para administrar. Não, tem que ter experiência, procurar informações. Isso, isso. Está sempre se... Cada um no seu... Eu falo sempre. E o que eu administrar, eu me dei bem. É. E a Vera se vendia... Ela trabalhou comigo no Banismo. Foi até a minha secretária. E ela vendia o que você dava na mão dela. Sempre foi assim. Se eu enlatar um monte de... Uma lata, ela vende. Entendeu? Para quem não sei, mas aquela vez... Não, vendia tudo. Ela sabe vender. Ela tem um carisma muito grande. E o povo confia nela também. Ah, tem que confiar. Você trabalhou no banco. Você sabe que o bancário foi treinado para não roubar. É. Porque mexe com dinheiro. Sim. Entendeu? É pecado mortal o bancário roubar. É, tá. Entendeu? Dá um problema certo. Também, né? Então, ele aprendeu isso daí. Ô, Lu Biagio. Luiz Roberto. Biagio. Nunca ia saber seu nome inteiro. Então. Bom, a CIA oferece todo esse serviço. Tem mais algum aí que você não falou? Convênio Médico. É o convênio que a gente já tinha falado. Não, só comentamos com a sua mãe. Convênio Médico eu tenho. Caune Médico, Pró Saúde, com o São Luiz Saúde. E para o associado, sai bem mais barato. Muito. Sabe por quê, Gil? Assim, contando a história, para ser rapidinho. O convênio Médico, eu fechei na época. Um dos convênios aí, que foi o primeiro que eu fiz, foi o Caune Médico. Eu fui lá e falei para eles, olha, eu queria fazer um convênio com vocês, mas eu queria fazer um convênio empresarial. Ah, nós temos aqui que custa tanto. Falei, não. Eu lembro, na época, o Nó Petrus, lá, dois irmãos, que tinha 500 empregados, eu quero fazer um convênio daquele, daquele preço, mas você não tem 500. Falei assim, mas eu arrumo, eu arrumo. Eu vou assim, bom, se arrumar eu faço aquele preço. Falei, então faz já para mim alguma. E se você não conseguir? Seis meses, na verdade, eu pago tudo a diferença. Sim. Eu pago para vocês. É um risco. Mas sabia que ia. Deu certo. Puta merda. Vendemos tudo, então tivemos um preço legal. E esse preço legal, que é a grande vantagem, não, a grande vantagem, se você pagar eu, eu pago eles. Se você não pagar, eu também pago. Eles não perdem. Então, eles têm que fazer preço bom para mim. Lógico. De vez em quando, eu perco. É garantido. Mas eu perco, mas eles receberam. É garantido que eles recebem. Porque nem cartão de crédito, você passou, passou, acabou. Você vai receber esse dinheiro. Lu, o seu microfone para as suas despedidas, mais alguma colocação que você queira fazer. E antes, já quero dizer que fiquei muito feliz por sua vinda aqui. E é claro que não deu para conversar tudo, a gente convida você para voltar outro dia. É que você é meio difícil de vir, viu, rapaz? É, não, é complicado. A gente tem muita coisa. Você veja, eu falei que eu não podia vir hoje, porque eu tinha que viajar. Mas eu não ergo, é quarta-feira que vem. Daí que eu toquei para você e dava que vinha, porque inverti. Tá certo. Quarta-feira que vinha. Mas amanhã também viajo. Puxa vida. Mas não é Lu, viajo, é Lu, viajo. É Lu, viajo. Ou Lu, a Cia, porque é tudo pela Cia. Agora, a gente tem uma federação e a gente vive, a gente depende. Uma federação é um órgão muito forte, né, que faz a política nossa. Nem tem gente que fala, por que a Cia não reclama disso? Porque a Cia deu certo, tem muitas que não deram. E outra coisa, por que a Cia não faz a reclamação disso, daquilo, do imposto mais barato? Nós temos uma federação que faz isso. É, a federação é forte. Que é forte, forte. Forte, e nós temos uma federação que é de São Paulo e do Brasil. Muito bem. Então, tem mais de mil associações englobadas nisso. E a gente sempre tem que estar conversando, levar os problemas de araras para eles, para eles tentarem solucionar, porque não é fácil, né, Gil? Puxa vida. Então, a gente agradece por isso, por isso que fica difícil a gente vir. Mas eu agradeço do convite, eu sempre tive vontade de participar com você. Eu sou meio prosa, né, Gil? Eu falo de... Dois italianos conversando, vai longe. Vai longe. Então, Gil, eu agradeço o convite. A associação está lá. É bom todo mundo. É sempre o Deportivo da Verde Terra. É bom todo mundo. Eu sou uma costureira e eu queria um plano de saúde. Como eu faço? Porque no plano de saúde, hoje, você tem que ter uma empresa. É uma pessoa, vai fazer particular, custa uma fortuna. Pô, cura-se, é porque lá, ganador, eletricista, a gente manda tirar um... Fazer uma MEI? Nem precisa. Você vai na prefeitura, ele dá um certificado que você é uma alvará, que você é coisa. Paga 80 BR, 120, cada faixa é um. E uma vez só, pagou, você sai com o certificado que você é encanador. Prestador de serviço. Pronto. Acabou. Aí você vai na CIA e já faz um plano empresarial. Bem alvará. Muito bem. Gostei da ideia. Bom, e eu vou falar que a CIA está de portas abertas e eu acho que sou da imprensa, pessoa da imprensa que mais visita a CIA. Eu pergunto. Porque você tem uma amizade muito grande. É isso aí. Que eu sempre brinco com você, né, Gil? Migão. Migão. Então, a gente é loja e a gente precisa disso, né, Gil? É certo. Precisa para o pessoal ver a honestidade que existe lá. Tá certo. Lu, obrigado pela presença mesmo, meu caro. Obrigado, senhor. Amigos internautas, o bate-papo está gostoso, a gente tem um tempo, mas está uma delícia bater papo, falar de coisas boas, porque falar coisa ruim todo mundo fala. Eu gosto de fazer coisa boa. Inclusive, eu falo que aqui as pessoas que vêm que fazem a diferença na cidade. Pessoas que marcam a história de Arábia. Tá certo? Muito obrigado por vocês estarem conosco. Até uma próxima e que Deus nos abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho